Olá, eu sou Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Partners e gestor do Visc11. O objetivo desse vídeo é abordar de forma geral os temas que serão deliberados na próxima Assembleia do Fundo no dia 13 de março de 2020. Nessa Assembleia, vamos tratar de matérias que envolvem dois temas. O primeiro deles é a aquisição de até 100% de um fundo imobiliário, o FI e o PSPB, de forma que o Visc possa deter de forma indireta participações adicionais em quatro shoppings que já fazem parte do portfólio do Visc. 33% do Shopping Paralela, em Salvador, na Bahia, 22,5% do West Shopping, no Rio de Janeiro, 52,5% do Shopping Cristal, em Curitiba, no Paraná, e 22,5% do Center Shopping Rio, no Rio de Janeiro. O segundo tema é o aumento do capital autorizado do fundo para 7,5 bilhões de reais, visando ganhar agilidade e flexibilidade em novas emissões de cotas do fundo devido ao aquecimento do mercado. Estamos convocando essa Assembleia, pois o Visc celebrou um acordo de aquisição de cotas de um fundo de investimento imobiliário, o FI e o PSPB, que é gerido pela 20 partners e administrado pela mesma administradora do Visc, e, portanto, nos termos da legislação vigente, isso é considerado um potencial conflito de interesse. Porém, na visão do gestor, os conflitos de interesse foram mitigados em função dos seguintes motivos. Em primeiro lugar, a transação foi celebrada entre o Visc e um co-investidor diretamente com um cotista do fundo FI e PSPB, que é um investidor institucional estrangeiro e não relacionado a qualquer uma das partes envolvidas na aquisição. Através de um acordo existente celebrado no passado, a Vinc teria direito a uma taxa de performance em determinados cenários. Eventual taxa de performance a ser recebida será integralmente revertida aos cotistas do Visc mediante redução da taxa de administração do fundo no mesmo valor. Caso a transação seja aprovada e concluída, a 20 partners se compromete a bater 100% da taxa de administração cobrada pelo FI e PSPB da taxa de gestão do Visc 11, portanto, não acarretando nenhum aumento de taxa de administração para os cotistas do Visc. A aquisição das cotas do FI e PSPB representa um cap rate implícito de 8,6% para os 12 meses seguintes da aquisição indireta dos quatro ativos que estão sendo adquiridos, o que, na visão do gestor, é um cap rate bastante atrativo quando invista as transações de mercado de shopping centers. A aquisição indireta dos quatro shoppings está sendo realizada a um valor 7,1% abaixo do valor patrimonial desses ativos, conforme laudo de avaliação realizada por empresa independente especializada de 31 de dezembro de 2019 e que você pode acessar em visc11.com.br. Além disso, considerando o valor de mercado de 17 de fevereiro de 2020, isso implica um desconto implícito de 14,3% em relação ao valor de mercado das cotas do fundo. É necessária a aprovação de cotistas que representem 25% das cotas do fundo e, por isso, gostaríamos de contar com a sua participação. A Assembleia vai ocorrer no dia 13 de março e você tem quatro formas de exercer o seu voto. Comparecendo na Assembleia presencialmente no dia 13 de março, às 10 horas, ou com o procurador otorgado, votar por procuração eletrônica acessando o link enviado para o e-mail de todos os cotistas ou com manifestação de voto, que deve ser encaminhada ao administrador do fundo, o meio físico ou eletrônico, em modelo disponibilizado no site do administrador do fundo. Para maiores informações, acesse o site fisquionze.com.br ou entre em contato através do e-mail ri.vinchopping.com.br. A Assembleia presencialmente no dia 13 de março e você tem quatro formas de exercer o seu voto.